Eu não vou me morrer Eu não vou me morrer Mas fez a mão no leque, beija bem e faz gostoso Eu me apeguei, mas já tô perdendo de novo Olha as brindas sem a diferença Olha só Tem pra turma que é acompanhada, hein? Ei! Carinha de tira maridada A vontade de morrer A preta leva pra casa A vontade de morrer A preta leva pra casa A corte lembra de tira maridada Carinha de tira maridada A vontade de morrer A preta leva pra casa A vontade de morrer A preta leva pra casa A musica de amor E Selectile 다른 Béra skal srbrom Abraja o cânter E aí